O panorama hoje é muito favorável. Nós tivemos lá na zona de fogo uma diminuição muito grande dessa temperatura. Hoje são pequenas chamas, então a temperatura de todo o parque diminuiu. Isso evita que haja uma reignição por temperatura dos líquidos combustíveis que tem ali. Isso vai facilitar o trabalho do bombeiro no sentido de chegar nesses vazamentos, de maneira a fechá-los e a gente poder efetivamente dar cabo ao fogo que pega ali. Daqui para frente a gente continua resfriando todos os tanques, mantendo as temperaturas bastante baixas, trabalhando com essa questão de fechar esses vazamentos e evitando que haja novamente o fogo no tanque de gasolina. Estão chegando materiais de fora, já veio para a aeronáutica 11 mil litros que vieram de Camassari, na Bahia, já veio também 8 mil litros do Rio Grande do Sul. A empresa está comprando 500 mil litros, estão embarcando hoje mais 180 mil litros, que virão na primeira etapa e para frente o 320 já chega mais o líquido gerador de espuma, que são importantes, que é importante para que façam combate a essas chamas. Agora também. Agora também.